. 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 Fala galera chegamos aqui . 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 virou de cabeça para baixo, está gostando da casa aí? Esquisito, é esquisito, tem uma casa cheia de cabeça para baixo aqui está tudo virado, tranguinha tudo doido com balada Galera, estamos chegando, estamos chegando olha lá, o cachoeiro do Nardo, olha lá olha o cachoeiro aí, olha não dá nada, entrou dentro da água, acabou é só molhar os pés primeiro, já fica bom molhou os pulso, a nuca Impreensão, vamos ver a primeira impressão dele, o que ele fala olha aí eu que trabalho com água lá em São Paulo, eu vejo ricas vai um pouquinho dessa quantidade aqui ó, nós estamos do lado do Canadá e lá já é os Estados Unidos, olha pega lá, abre o porteiro hein agora já era arrancou a trava abre a porteira, decolou, segura, decolou vamos ver, vamos ver que cor marchando a água tem água ou não tem? tem água ou não tem? tem água ou não tem? Agora rola embaixo, rola embaixo na beira da água, hein É, galera, vamos conhecer a cachoeira agora, hein Cidadão aqui, ó Aí, tá andando Cidadão Acabou Cidadão 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 E aí E aí Ah, galera, tô mais lento Vamos lá, vamos ver mais, vamos ver mais Olha aí, ó Nossa, muita água, viu? De água demais, né? Ainda vem pra fim de cá, porque é de água que tem Olha aí o passarinho É muito beleza, né? Eles vão derretendo e vão chegar Vamos lá, vamos vindo pra cá Galera, agora a gente está indo lá Na central antiga Usina hidrelétrica, como é que eles falam Nós vamos entrar lá dentro, é que negócio Vocês sigam acompanhando nós aí, vamos embora? Vamos lá, vamos ver nós Olha os hotéis, vamos aí, ó Galera, olha a transparência dessa água Olha ali Vai tornar pra cá essa água É só colocar, só colocar colagem Nossa, show de bola Aí, galera, agora a gente vai conhecer a usina elétrica Antiga usina elétrica Aí, ó Olha o tamanho É grande, não é? É buraco, 1902 1905 1905, olha lá Aí, galera, agora vamos entrar na usina, hein? Vamos ver como é que era antigamente, olha lá, ó 1905 Vamos lá, camarada Aí, galera, vamos começar agora o tour aqui, ó Na usina, antiga usina elétrica, hein? Olha aí Olha como é que era antigamente As turbinas A água vinha de cima Descia É muita tecnologia, né? Antigamente Olha aí Vamos lá, no frio, como é que era, olha Mostrando É É, galera, nós achamos que nós vai pescar, olha aí Olha aí O que você acha? Será que nós pegamos peixe aqui ou não? Credo, eu nunca vi tanto peixe na minha vida, não, hein? Olha aí Essas aí ligeiras Tô esperando acabar o inverno pra eu sair pra fora, né? Olha Nossa senhora E é muito, viu? Olha aí pra cá Olha aí Olha aí Olha de cá Nossa, galera Galera Vamos ver então Vamos ver se é bom mesmo Eu vou subir e você me pesa aí, ó Vamos ver se é Se é bom, né? 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 Ah, mas não sai nem do dado Ah, então Se tem que pesar assim de quinhentos quilos Pesa meia rouba É, galera Tré chique, hein? É, galera Agora nós vamos gastar os dólares, viu? Vamos jogar no passinho, velho Aí, ó Será que nós vamos bordar com a bolada? Ou vamos bordar com a bola? Vamos bordar com a bolada Vamos bordar com o poste aí, ó Vamos só pecar os dólares aí dentro, hein? Aí, ó Olha lá Vamos cair lá Vamos ver se é isso Vamos ver se nós sai do poste, né? Tem que estar fácil, não Olha aí, ó É, bodeiro tá lotado, hein? Tem que estar lotado Tá lotado, hein, camarada Las Vegas, hein? Ó Nós temos que trocar o dinheiro aqui, ó Pra nós Será que tem dinheiro aqui ou não? Nós temos que trocar as nove aqui Pra nós ver se nós ganha alguma coisa Galera, acabamos de faturar aqui 182, né? Não, nós tínhamos Nós tínhamos perdido, né? Nós tínhamos com 50 Agora tem 300 dólares Vamos embora, meu filho Chega Tchau, obrigado Agora pode ir no rodízio ali, ué Nós ganhamos almoço É, ué? O cassino pagou o almoço pra nós, tá vendo? Aí, ó Tá vendo, ó? No cassino já ganhamos almoço, tá vendo? Viu? Quem não arrisca e não petisca, né? 282 dólares Perda, né? A gente vestiu 50 E tava perdendo 50 E aí, agora a gente sobeu Vai Vai Vamos ver Olha lá, ó Troca pra nós aí Fazer pra ganhar dólar aqui no cassino Não tem mexido Não, não tem mexido não Tem é bom demais E aí, camarada, o que você fala? Ah, eu tô me sentindo o rei aqui Só batendo de pica-pona das top Nos Estados Unidos a dirigir a pica-pona das top Aqui, olha que pica-pona da hora também Parece gente grande aqui Pica-pona é o homem e o bruto mesmo Dirigindo Canadá, Toronto, pra todo lado aqui As rodovias aí, ó As rodovias estradas, tudo top, né? Só no controle automático, igual um avião, só Acelerar pra aqui, velho Cansa o pé pra aqui Não é bruto, hein? Isso aí Aí, galera, ó Chegamos aqui na loja Vamos ver como vai falar da loja, hein? Vamos ver Vamos ver se você gosta dessa loja Vamos preparar pra gente ir Pescaria pura agora, hein? Vamos pescar lá no Lá na Lagoa Indaiá Vai, pode ir, vamos ver E aí, o que você olhou assim? O que você acha da loja? Já começou bem, já começou bem Eu vou precisar, olha Os caçadores bravos aí, ó As roupas do caçador São caçadores de viado gareiro É um monte de viado gareiro aí Aí, galera, olha Tamanho da lareira Bem chique, hein? E aí? Você ia levar um deles lá pra dar serra? Levar lá pra dar serra pra levar a leste pro ponto Aí Pode chover, pode fazer Garra não, galera Aí Marcha e tudo Então é chique, hein? Olha o outro, olha E os barcos pra pescar aí? É chique mesmo Camarada, você tá vendo aqui só isca Só isca de plástico, né? Mas você tá acostumado Pescar com o que lá no Brasil? Minhoca e minhoco sul Minhoca e minhoco sul Mas aqui como é que eu faço pra arrumar minhoca? Você já imaginou aonde você encontra minhoca aqui? Não, eu não sei Não, eu te mostro isso aqui Vem cá Abre essa geladeira aqui Essa aqui? É Pode puxar Pode puxar Pega um pote desse e abre ele Abre Abre Minhoca na geladeira Já viu isso? Lá no trifone você acha de graça a minhoca Quanto que é uma minhoca? R$ 150 Você viu o tamanho dela? Aí, ó Você toma cuidado com os viados Daí ele cai na cabida da gente Aí, ó Olha o tamanho desse Esse aí é o peixe nativo aqui É tipo Aquele peixe da Amazônia lá Tucunaré Tá vendo, né? Olha a cara dele aí, ó Olha o bichão Olha o bichão Aí, ó É, tá nem aí Aí, ó Agora vamos chegando aqui na área da caça Você vai comprar o que aí? Qual o revólver? Ali, ó Vamos pegar Olha o que é bom na flecha Se for bom na flecha Você já pode pegar um aqui já Ó Se o peixe for bom na flecha Já Já sai com uma na mão aí, ó É aí, ó Tá bem o bom preço do revólver Mil e setecentos dólares Mas também é falado com você, hein? O trem é chique mesmo Aí, ó Vários modelos, né? As flechas E aí, dá pra levar um desse ou não? Levar um desse Na sala É isso O caçou os viados lá? Essa viada é isso Vamos ver o mais top aqui ainda É só pendurei ele, hein? Essa é pesadão É, ué? Chique demais, hein? É, Gilson Vamos levar um trem disso Aí você vê o preço, ó Aí Tá bom? Passou no teste? Esse aqui sim Tá bom? Levar um negócio Esse aqui, cara Vai levar Ele leva O que é que você vai levar? Um viado ou um lobo? É chique, Ryan Olha essa aqui Essa é uma metralhadora Essa é mais grande É muita, né? E aí, dá pra levar uma doze? Eu levo uma doze dessa Dá pra fazer uma presença Lá Fica doido O homem tá comprando a revolta Aí, galera Ó Aproveitando a ponte aqui Do Canadá Já, já nós estamos em Toronto Olha aí Onde toca Olha aí Olha aí, ó Toronto tá ali embaixo, hein? Olha o tamanho do lago Olha a ponte, ó Não é mais não Isso é lago Isso é lago, hein? Olha aí, ó A praia ali embaixo, lá Chegando aqui em Copa Gabana Show de boa Show de boa Papão, mano 3 reais É Regular, o que é? Regular Regular, não é regular, né? É Ah, escolhe a gasolina É a primeira aí Isso Pronto Você tá trabalhando Pô, se vibra Pô, se vibra Pô, se vibra lá Pô, se crescer Tá, pô Deixa ele torando Mas limpa o vidro Deixa eu dar um sabão Vê Nós vamos pegar a estrada agora Parar lá no Belo Horizonte O tempo tá meio gelado hoje Nem tá igual o caminhão Nem alcança do outro lado Tá saindo tempo Tá saindo tempo Aí, ó Agora vamos entrar na rodovia de pedágio Você vai ver como que é a rodovia de pedágio aqui É É Eu vou te mostrar Eu sei como é que eles pegam Eles cobram a gente, ó Olha o tanto de câmera que tem Olha aí, ó Olha aí Viu, aí? A multa já tá lá em casa Já é Já era, né? Não tem escapatório, não Ou paga ou não paga Aí, ó Agora que eles vão cobrar nós, ó Olha o barulhinho deles cobrando, ó E aí? Doeu o bolso? Ele já foi cobrado aqui assim, né? Já cobrou, né? Já caiu na conta Já debitou lá na conta do pião O cara que quiser vir cá trabalhar no pedágio O que é que vai arrumar aí? Vai passar e fome, né? Eu queria ver as coisas fugindo do pedágio aqui, né? Eu vou cobrou aí Eu vou cobrou aí